É notícia em dois minutos. Os estudantes que tiveram a solicitação de isenção da taxa de inscrição para o Enem 2022, o Exame Nacional do Ensino Médio e a justificativa de ausência na edição de 2021, reprovadas, podem ingressar com recurso até às 23h59 desta sexta-feira, 29 de abril, na página do participante, com envio de nova documentação comprobatória. Os interessados em realizar o Enem 2022, isentos ou não do pagamento de taxa, deverão fazer a inscrição na página do participante, tendo como referência edital específico ainda a ser publicado pelo Inep. Outras informações no site gov.br barra Inep. O Inep disponibilizou o sistema Sensup para conferir os dados do Censo da Educação Superior. As instituições de educação superior devem checar as informações e enviar as justificativas dos relatórios de consistência até 5 de julho por meio do sistema para conferência, ajuste e envio das justificativas dos relatórios de consistência do Censo da Educação Superior 2021. Outras informações no site gov.br barra Inep. A arrecadação total das receitas federais atingiu em março de 2022 o valor de R$ 164,147 milhões, registrando o acréscimo real de 6,92% em relação a março de 2021. No período acumulado de janeiro a março de 2022, a arrecadação alcançou o valor de R$ 548,132 milhões, representando um acréscimo pelo IPCA de 11,08%. Segundo a Receita Federal, é o melhor desempenho arrecadação desde o ano 2000, tanto para o mês de março quanto para o trimestre. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello. É notícia em dois minutos.